E aí seus capa verde, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays Hoje mais um vídeo sobre o Widdon E eu vou ensinar a vocês a como colocar a skill Soul no seu personagem mortal Como vocês podem ver aqui nas minhas técnicas, apertando S no meu Celestial Eu já tenho a skill Limite da Alma, que seria a skill Soul Que automaticamente quando você cria o seu Celestial, essa skill já vem nele No seu personagem mortal você pode configurar ela, você pode pôr o som no seu mortal A partir do level 371 ou no 371 ou superior Então você pode já, com a ajuda de alguns itens, você pode configurar essa skill E hoje eu vou estar ensinando vocês a como fazer isso Primeiramente, você precisa ter a secreta da sua classe E ainda você precisa ter a oitava skill aprendida no seu personagem mortal No meu caso, o meu mortal ela é foema, então eu precisaria da secreta Sol Já se você é um Transknight, você precisa da secreta Água, o Best Master da secreta Terra E a Huntress então da secreta Vento Eu vou deixar uma tabelinha aqui, rodando um pouquinho no vídeo É, ensinando aí como você criar Porque cada secreta, cada pedra secreta É, tem 3, 6, 7 runas diferentes, beleza? Então você vai ter que conseguir essas runas aí Todas elas são dropáveis na pista E você então conseguindo comprar dos players ou indo na própria pista Então você consegue formar a sua pedra secreta Lembrando que são 4 personagens e 4 pedras secretas Cada personagem tem a sua pedra No meu caso, eu sou foema Já disse, a minha é Sol Então eu precisaria de Ansuz, a Reuaz, Gebu, Manaz, Raido, Sou Iulo e Tiuaz E agora, Fafão, o que eu faço com essas runas aí, mano? O deck cria esse negócio aí É bem simples Vou usar aqui o pedido de graça do Kefra E vou aqui no local do Link Batama Você vai precisar então ir no NPC Udin Lá no Xmal E também pra você entrar lá E o pessoal já deve estar se perguntando Pô, cara, como é que tá fazendo o tutorial aí de imortal se tu tá com o teu selo, mano? É o seguinte Pra você entrar lá no Kefra Você precisa ter um pergaminho selado Com ele você consegue então entrar 100 vezes Cada selo que você entrega a esse NPC aqui Que é o sobrevivente Você pode entrar 100 vezes lá no Raul do Kefra Que seria nessa passagem aqui No caso, eu tenho 90 e poucos entradas ainda Eu ativei um ontem E se você ainda nunca entrou aqui É só você vir com um selo Um pergaminho selado no seu inventário E clicar então nesse sobrevivente Ele não vai te falar nada É só você vir aqui, ó Desejar Deseja ir para outra cidade Aqui você consegue passar de boa Mas aqui, ó Você não consegue passar nessa porta Se você não ter o pergaminho selado No seu inventário ativado aí Beleza? Vocês entenderam, né? Cheguei aqui no Raul do Kefra já É... Aqui tem o pauzinho e pá E aqui a alquimista, Odin O que você faz aqui, Fafão? Aqui você cria as suas runas, mano É só você clicar em sequência correta aqui Se você não pegou a sequência Eu vou deixar um link Que está no próprio site do Ididon É... Mostrando então Todas as runas que você precisa Para criar a pedra secreta Combinação Deseja realmente compor Confirmar Combinação concluída Está aqui a minha pedra secreta do Sol E agora, Fafão O que você faz? Então eu já passei aqui para o meu baú Vamos lá Vou dar um personagem bolado aqui E outra coisa Você precisa também de uma imortalidade Uma pedra da imortalidade Para você colocar Sol no seu mortal E é isso que no Dom se diferencia, né? Por exemplo, no IdBR Você só com a pedra secreta Já conseguia colocar o Sol Aqui não Aqui você precisa da pedra secreta Você precisa de uma imortalidade E você precisa de um outro Paranauê Aqui que eu vou estar explicando para vocês A partir de agora Já estou aqui em Azran E você seguindo reto aqui Você vai encontrar um teleporte Aqui no final dessa estradinha E aqui então você vai cair direto Já no NPC Que é a Prona Aqui o NPC Prona Onde você pega o Sol E antes de continuar esse tutorial Então, quero mandar um salve Para a participação especial Nesse vídeo É, o Glória O Glória está chegando aí Manda um salve aí, Glória E aí, valeu Glória E aí que me forneceu A pedra secreta do Sol Para mim estar fazendo esse tutorial Um abraço para você, Glória Glória aí já vem com seus javalis Tá ligado, né? Vamos lá então continuar o tutorial E agora é o seguinte Aqui no NPC Prona Você encontra a receita de essências Aqui tem a essência da água Essência da terra Essência do sol E essência do vento É, todas elas têm o mesmo valor Vamos lá Vou comprar uma então A essência do sol Beleza, comprei a essência do sol É, lembrando que a imortalidade então É, não precisa estar equipada no seu personagem Para comprar a essência do sol Ela teve um custo aí De 100kk E aqui então não tem É A taxa de imposto, né? De 20% Então você paga 100kk nela Tá, e agora Fafão Estou com a essência do sol Aqui eu vou ativar ela Não! Errou! Vamos lá dar personagem novamente Que agora você vai ter Que ir na Kibita Chegando Glória aí Com seus dragões invocados Você é louco, mano Beleza, vamos lá então Vou pegar novamente o meu personagem mortal Aqui, estou em Azran E agora o que você vai fazer, Fafão? Você vai lá em Armia E clicar na Kibita Com essa essência Ó, abençoado pelos deuses Olha só, meu mortal está brilhando Ó só, tá sendo um Tipo uns brilhos aqui do nada Tá ligado? Porque não está no portal Meio bugado isso aí Mas beleza Vamos lá dar um conectar E agora O que que aconteceu, Fafão? Vamos apertar a tecla S Está aqui então Limite da alma Dependendo da oitava skill aprendida Durante o tempo exibido O status receberão bônus Vamos então colocar aqui já No meu slot e ativar Tá aí então Tô level 400 Ela me dá 400 segundos Então de limite da alma Beleza? Se você não sabe ainda Como configurar essa skill Ó, como vocês podem ver Aqui no meu caso Eu não cheguei a apertar C Para mostrar para vocês Mas eu tinha só mil em com E o resto tudo inteligência E aqui Essa skill ela vem configurada Então automaticamente Para força e constituição Acho que é, né? Então se você não sabe ainda Configurar essa skill Assista o meu tutorial Que vai estar aqui na descrição Do vídeo Que eu ensino a você Configurar as skills Do seu mortal E do seu celestial Beleza? Então seus capa verde Antes de terminar o vídeo Quero mandar os salves Para o pessoal aí Que me mandou PM Durante o game Pedindo para mandar Aquele salve maroto Do Fafão Vamos lá então O Elpo de Oloco Também o Maluf Flocos de Nox Também o Ceau A Dona Maria O Implacável O Spectrum XD Fallen Angel Zerus BR O Donuts O Menina Veneno Asterix Knaift E o BM Aquiles Valeu aí pessoal Pessoal aí que sempre acompanha Os vídeos aqui Os tutoriais As gameplays Do Fafão Aquele abraço então Terminando o vídeo de hoje Não se esqueça Inscreva-se no canal E deixe o seu gostei Alguma dúvida Deixe nos comentários Aquele abraço Do seu amigo Fafão Um bom up Um bom jogo aí Seus capa verde Fui! Fafão 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 Obrigado.